Fala, rapaziada do nosso canal RBFootball, mais um vídeo no nosso canal. E mais um vídeo aqui falando da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians, 1x0, gol do Moisés. E o Fortaleza decolou no Campeonato Brasileiro, pessoal. Melhor campanha aí do segundo turno, quatro vitórias seguidas do Leão do Pici e o time do Voivoda decolou, subindo aí na tabela do Campeonato Brasileiro, agora com 27 pontos, deixou a zona do rebaixamento, se distanciou agora da zona. Então o Fortaleza tem tudo aí para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, da forma que tem jogado aí, dificilmente o Fortaleza cai, pois o Fortaleza tem um bom time e é muito bem treinado aí pelo seu técnico. o Voivoda. Nesse vídeo aí da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Os comentaristas aí elogiam muito a arrancada do Fortaleza, principalmente o Pascoal aí elogiando o momento do Leão do Pici, a arrancada do Leão aí, quatro vitórias seguidas. Está embalado o Fortaleza, cada rodada aí subindo cada vez mais. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O futebol foi colocado no ano passado no campeonato e o futebol que estava sendo apresentado pelo Fortaleza não dava a ele credenciais para ser rebaixado. A gente vê outras equipes com credenciais, né? Porque você tem que cumprir todos aqueles, tem um regulamento para você cumprir para cair, né? Então você vai dando aquele tiquezinho assim, muda de treinador toda hora, tá? Não deixou de pagar salário do jogador, você vai ali ticando. Contratou jogador ruim, vai ticando. O jogador se machucou, você vai dando tique ali. Briga no vestiário. Briga no elenco, confusão no vestiário. Aí você vai dando os tiques ali e esses aí já vão ficando prontos para o rebaixamento. Então, mas o Fortaleza não tem isso. O Fortaleza às vezes tem o nariz virado na torcida com o Voivoda, né? Porque entende que o time pode jogar mais. E eu também entendo em alguns momentos que o Fortaleza pode jogar mais. Mas eu tenho a capacidade de entendimento de que o Fortaleza tem um limite. Não dá para disputar a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro tudo junto. Então esse era o limite. Quando você fica só com o Campeonato Brasileiro, você consegue expandir um pouco mais isso. Tanto que a gente está vendo aí quatro rodadas do segundo turno, quatro vitórias seguidas. Esse é o Fortaleza que a torcida gosta. Esse é o que a gente gosta de ver o Fortaleza na Copa do Nordeste, que eu e o Elton temos oportunidade de acompanhar aqui nos nossos canais. Então são coisas que a gente acaba se acostumando. E uma coisa, né, gente? Não conta nada para ninguém. Eu vou falar aqui baixinho. Só aqui entre nós. Você sabe que isso pode virar fofoca, né? Então eu prefiro falar baixinho que é para evitar essa coisa. O árbitro do jogo deu o Hilton Pereira Sampaio. Ele marcou um pênalti que não foi. E o jogador do Fluminense, o Campeon, estava impedido na Copa do Brasil no empate em 2x2 com o Fluminense. Isso é um fala baixinho, né? Porque isso aí, o cara do VAR não teve a capacidade de ver o pé está dentro ou está fora da área. Ele mandou cortar a cabeça do jogador do Fluminense dizendo que a linha tem que passar no pé. A linha tem que passar no ponto mais distante. O ponto mais distante é a cabeça do jogador do Fluminense e ele estava impedido. Jesus! É, o torcedor tricolor ficou marara, como diz na minha terra, Hilton. Agora, quanto a essa crítica para o Voivoda, acho que agora, depois de quatro vitórias seguidas, o técnico argentino consegue trabalhar com mais paz e com mais apoio da torcida, não? É, Edu. As críticas, na verdade, eram muito mais pela falta de repertório do Voivoda no momento em que o Fortaleza precisava apresentar algo diferente. Ele passou muito tempo jogando com um 3-4-3 ou um 3-5-2. Mudou pouco a equipe. E agora, desde o jogo contra o Santos, foi o jogo final ali do primeiro turno, o Fortaleza empatou por 0x0. De lá para cá, só perdeu esse jogo para o Fluminense e o jogo de ida no Castelão, que também teve polêmica de arbitragem, né, Pascal? De um gol anulado da equipe do Fortaleza. É um técnico que mudou um pouco a forma do time jogar, né? Agora joga com a linha de quatro jogadores, usa o Lucas Crispim agora como meio e não como um lateral. Ele joga com dois laterais. Se contarmos que o Brites é um zagueiro, mas também atua como lateral direito, mas funciona ali como lateral de ofício também. Ele mudou um pouco a forma do time jogar, de se defender e de atacar. E a gente vê o Fortaleza sofrer menos. É uma equipe que sofre menos defensivamente. Era uma equipe que, mesmo jogando com três zagueiros e fechando com linha de cinco, levava muitos gols. Era uma equipe que cedia muito espaço. E não necessariamente você ter três zagueiros significa que você se defende bem. Agora o Fortaleza consegue fechar os espaços e consegue ser uma equipe também ofensivamente agressiva. Uma equipe mais veloz. Ganhou opções importantes. Ganhou o Thiago Galhardo. Ganhou o Otero. Ganhou o próprio Brites. O Lucas Sacha, que entrou muito bem na equipe. Então ele, nessa janela, se reforçou muito bem. E como saiu de duas competições, agora tem um campeonato brasileiro que pode ser o fôlego até o fim da temporada. Um time que saiu da zona do rebaixamento, aliás, saiu da lanterna do campeonato, e hoje se distancia, está na zona de classificação da Sul-Americana, está no lucro. Mas eu acho que ainda pode muito mais, porque o Voivodo entendeu que pode jogar diferente e agora tem jogadores a mais para poder fazer isso também. Então uma coisa, Edu. No jogo do turno, Corinthians e Fortaleza, na Neoquímica Arena, quem jogou foi o Fortaleza. E quem ganhou foi o Corinthians. Aconteceu muito com o Fortaleza isso, né? Entendeu? Quem jogou e jogou bem foi o Fortaleza, mas não conseguiu vencer. O Corinthians ganhou aquela partida. Hoje, o Fortaleza acabou ficando com a vitória. E a gente espera que o Sebágeos, que saiu na ambulância, num lance muito casual, né? Porque ele cabeceia a cabeça do Iroberto, né? E ele acaba desmaiando, que ele tenha uma pronta recuperação. A gente espera que ele se recupere o mais brevemente possível, porque hoje a gente viu a volta do Tinga. É, outro momento emocionante. Ele até chorou, porque sofreu demais para voltar e acabou voltando e acabou se emocionando durante o jogo. E não é para menos, né? Ficou um bom tempo fora. Agora, é isso. As primeiras notícias em relação aos Sebágeos são positivas, que vai ficar em observação, mas que siga assim. E volte rapidamente aí aos treinos e fique tudo normal, então, com o jogador do Fortaleza, que venceu por 1x0 no Castelão. Vamos dar uma olhada em números da partida. Esse encontro do Leão com o Timão. Está na sua tela, então. Posse de bola. O Pascoal já tinha destacado isso, né? Não, foi o Elton. 64% para o Corinthians, 36% para o Fortaleza. 13 chutes, sendo 5 no alvo do Leão. Quer dizer, chutou quase o dobro que o Corinthians, né? 7x1. Apenas uma no alvo do Fernando Miguel. Grandes chances, uma do Fortaleza, nenhuma do Corinthians. 12 ações do time cearense. Aí tivemos um empate com o time paulista. 12 a 12. Ações defensivas, o Fortaleza teve 78 contra 42 do Corinthians. É isso, Elton. Ou dava para esperar mais do time alternativo do Corinthians? Qual deve ser o sentimento do torcedor corintiano, depois de uma recuperação na Copa do Brasil? Só no final que a gente viu mesmo o Corinthians indo para cima e tentando. Teve um chute do Iroberto. Qual é a sensação que a Fiel deve ter depois de ver esse time alternativo em campo? Ou é tipo, vamos ver o que o titular fará na quarta-feira? Eu acho que o sentimento é muito mais de olhar para o meio da semana, olhar para o jogo contra o Fluminense e tentar uma classificação para uma decisão de Copa do Brasil. Olhar para esse time do Corinthians que enfrentou o Fortaleza, o time principal já tem muita dificuldade de fazer gol. Tudo bem, o Iroberto desencantou, fez um hat-trick recente, foi um jogador importante para a classificação do Corinthians, inclusive para a semifinal. O Corinthians precisava, contra o Atlético Goianiense, mostrar muito mais do que havia apresentado na temporada. Eu acho até que aquele jogo desgastou bastante a equipe, era natural até que o Vitor Pereira fizesse algumas mudanças. Mas não dava para esperar muito desse Corinthians, além de um time que sairia talvez satisfeito com o 0x0 do Castelão. Agora, para sair pelo menos com um empate no Castelão, precisava ter um pouco mais de atitude. E principalmente, e eu falo atitude, não é o jogador de corpo mole, não é o jogador não querendo jogar. Mas a atitude no sentido de conseguir fazer o plano tático dar certo. O time muitas vezes sucumbiu ao que o Fortaleza aplicou dentro de campo. E aí não teve alternativas. E é muito normal a gente ver isso, né Edu? Porque é um time reserva, normalmente o Vitor Pereira não treina esses 11 todos os dias. Se coloca ali um plano tático para ser aplicado durante o jogo e quando você precisa mudar um pouco. Você não tem alternativas porque você não treina alternativas. Já é difícil treinar com time titular, né? Você ter mais de uma formação, ter variações de jogo. Já é complicado com esse calendário, imagina com time reserva. Então não esperava muito do Corinthians contra a equipe do Fortaleza. Eu acho que foi muito mais pelo resultado do que necessariamente pelo desempenho. Mas para enfrentar esse Fortaleza, que a gente viu aí com 12 pontos no segundo turno, é muito mais do que apenas o resultado. O desempenho precisa ser um pouco superior. Não conseguiu e o Fortaleza conseguiu um bom resultado. É, a gente pode falar de um novo Fortaleza, acho que nem novo, né? Mas o antigo Fortaleza que volta a mostrar sua força. É, com a volta do Tinga, é capaz que volte a formação de três zagueiros, né? Porque sem ele, aí você não vai dizer assim, ah, mas também não tem o Pikachu. É, também não tem o Pikachu. O Lucas Crispim, que foi deslocado da esquerda para a direita para trabalhar nesse corredor, também está lesionado, né? Hoje estava vendo o jogo lá nas arquibancadas acompanhando a partida. Então, eu acho que com a volta do Tinga dá para se pensar novamente nesse 3-4-3, né? Porque hoje o time jogou com três atacantes, na verdade. Mas dependia muito da saída de bola lá de trás. E aí o Corinthians, sabendo disso, segurou a bola para atrair um pouco o time do Fortaleza. E o Fortaleza não caiu na armação do Corinthians, né? O Fortaleza só evoluiu quando tinha a possibilidade de ter a bola. Sem a bola, o time não foi dar o bote lá em cima, não criou muita expectativa e tal. Porque sabe que não é o papel dele. O Fortaleza rouba a bola e tem a transição rápida. Esse é o formato de jogo do Fortaleza. Essa transição que pode surpreender. Como na hora do gol. A bola ficou carambulada em cima, sobrou e entrou na área e o Moisés fez o gol. O Moisés ficou nervoso, né? Não. Você viu o corte que ele deu com a esquerda? O Robert Renan passa aqui escorregando para cá. Ele deu um corte com a esquerda e ele bate melhor com a esquerda do que com a direita, né? E ele ainda trouxe para a direita. Só cumprimentou a bola para dentro do gol do Cássio. E o Cássio é um goleiro enorme, né? Cria dificuldade. E ele conseguiu um belo gol. O Corinthians não teve muitas oportunidades. É engraçado, né? Ter 64% de chances de gol e muito... Não, ter 64% de posse de bola e muito menos chutes a gol. Bom, tá aí, pessoal. Foi mais um debate aí da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians. As 1x0, gol do Moisés. Vitória é essa que leva o Leão do PC aos 27 pontos na competição. Embalado, decolou o Leão do PC e tem tudo aí para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol. Tchau.